Ho, 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 Merry Christmas! Neste Natal, neste Natal, neste Natal Neste Natal, não quero estar sozinho Convidei meus amigos para comigo festejar Porque o Natal não pode ser só tristezas É tempo de alegria, vem comigo dançar Eu quero ouvir os sinos a tocar Canta com o coração Tu estás comigo nesta quadra especial Vamos todos unidos festejar este Natal Com a família vamos todos celebrar Este Natal, este Natal E com os amigos também vamos festejar Este Natal, este Natal Com a família vamos todos celebrar Este Natal, este Natal E com os amigos também vamos festejar Este Natal, este Natal Este Natal, este Natal Neste Natal, não quero estar sozinho Convidem meus amigos para comigo festejar Porque o Natal não pode ser só tristezas É tempo de alegria, vem comigo dançar Eu quero ouvir os sinos a tocar Canta com o coração Tu estás comigo nesta quadra especial Vamos todos unidos festejar este Natal Com a família vamos todos celebrar Este Natal, este Natal E com os amigos também vamos festejar Este Natal, este Natal Com a família vamos todos celebrar Este Natal, este Natal E com os amigos também vamos festejar Este Natal, este Natal Com a família vamos todos festejar Este Natal, este Natal E com os amigos também vamos celebrar Este Natal, este Natal Com a família vamos todos festejar Este Natal, este Natal E com os amigos também vamos celebrar Este Natal, este Natal